Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os meus 5 hidratantes favoritos, que eu amo mesmo, de paixão, e eu espero muito que vocês gostem. Então, antes de começar a mostrar os hidratantes, eu vou falar para vocês que tem alguns aqui que já acabaram, então eu só guardei a embalagem, porque depois eu compro o review, tá? E se vocês verem a embalagem seca por causa disso, gente, no caso desse daqui, ó, que é o primeiro que eu vou mostrar, ele é da Natura Ecos, ele é de Andiroba, o cheiro dele é muito bom e ele hidrata super bem a pele, ele já acabou, ficou só o restinho assim embaixo e eu guardei a embalagem, porque depois eu só compro o review. É a mesma coisa esse daqui de algodão, só que de algodão ainda tem um pouquinho ainda, de algodão é da Natura todo dia, aí depois eu só compro o refil igualmente com esse outro de Andiroba. E o cheiro dele é muito bom, eu amo hidratante de algodão. Ele hidrata super bem a pele, tem um cheirinho bem leve, bem suave. E tem também essa miniatura aqui, que é da Natura Todo Dia de Amor e Amêndoas, ele veio em um kit com hidratante para as mãos e outro hidratante que eu não sei bem... porque que é, eu não lembro, gente, só lembro desse aqui e do hidratante de mãos. E eu já comprei ele uma vez em outra embalagem, ele vende assim, gente, ó, o tamanho dessa embalagem aqui. Aqui foi só a miniatura que veio no kit. E também vende ele iluminador. Eu particularmente eu gosto de hidratante e iluminador, tem gente que não gosta, mas eu gosto para ocasiões mesas especiais, tipo, para alguma festa, coisa do tipo. Assim, ó, né? Dá até dó de usar, gente, ou um pouquinho, ou um pouquinho que é. E o cheirinho dele é doce, é suave também. E também tem esse daqui, que é Natura Serve, amêndoas doce. Ele é iluminador também, gente. E eu gosto muito do cheirinho dele. Vou passar um pouquinho aqui para ver se dá para vocês verem como ele fica brilhando. Dificilmente eu uso ele. Não sei se vai dar para ver bem. Eu acho que é o que vocês mais vão ver, porque é picado de um esquino. O cheirinho dele é muito bom. Eu acho que não vai dar para ver os brilhinhos dele. Mas ele é iluminador, gente. E tem também, por último, esse aqui, que é o que eu estou usando no momento, que é do Boticário, por ilicência. Eu amo esse hidratante, porque ele é acetinado, ele deixa a pele parecendo uma seda, ele está macia. E lá vai eu passar mais hidratante por cima do outro. Eu acho que não vai dar para vocês verem bem. Mas ele deixa a pele maravilhosa parecendo uma seda. Geralmente, quando eu uso ele, eu não passo perfume, gente, porque eu acho que não tem necessidade de passar perfume. O cheiro dele já é muito forte. Então, dificilmente eu passo ele e uso perfume. Muito raro mesmo. A maioria das vezes eu só passo hidratante e não passo perfume. O cheiro dele é muito bom. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz o vídeo bem rápido mesmo, só para mostrar para vocês o meu gosto por hidratante. Essa é a minha preferência. Tá? Eu espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar em gostei. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!